Alô, alô galera do TVA, aqui quem fala é João Colares e nós estamos aqui no Grand San João hoje pra fazer a cobertura de uma das maiores bandas desse país, a banda que já vendeu mais de 20 milhões de discos tem mais de 40 temas em novelas de todo o país e olha, é ganhadora de um dos Grands Latinos com um CD com músicas totalmente inéditas, já sabem do que eu tô falando? É deles mesmo, roupa nova, acompanha com a gente essa matéria, é super legal E na vitrólogos que agorrogou, amei a luz do som do Johnny Prevers, aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia, quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa no círculo, o tempo roubou mais do que a questão Bom pessoal, nós estamos aqui agora com essas duas meninas Primeiro show de vocês é do roupa nova? É, sim Primeiramente, como que é o seu nome? Meu nome é Sara E o seu nome? Maria Luísa Primeiro show de vocês do roupa nova? Meu não, meu segundo E o seu, Sara? Primeiro Tá gostando? Bastante E você, Maria, já que não é o primeiro, qual é a sensação pra você? Curte muito eles? Eu gosto, apesar de não ser da minha época, eu curto bastante Sara, é o primeiro, pretende mais show deles Meninas, obrigado pela participação, viu? Obrigado, é isso aí galera Música Em uma festa eu sei o barra livre E na vitrola eu busquei a Google A meia luz do som do Johnny Bevers Aquele tempo que você sonhou Sentindo a pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa no círculo O tempo rouba mais do que a canção Calce no fim da festa Num beijão você se rindo Galera, então ficamos por aqui com mais essa super matéria Espero que vocês tenham gostado Sigam a gente nas nossas redes sociais Instagram, Facebook, Twitter Curtam lá Fiquem por dentro de tudo que vem por aí Porque vem muita coisa boa E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri